Bem-vindo ao Colégio Dom Bosco, onde cada detalhe é pensado para oferecer uma educação de excelência. No Colégio Dom Bosco, somos preparados para o mundo com os cursos de inglês e espanhol, e os programas bilingue e high school. Aprendemos o idioma de forma natural, integrando o nosso dia a dia e nos conectando com uma realidade global. Aqui no DB, somos protagonistas do nosso aprendizado, com projetos e atividades que incentivam a nossa criatividade e liderança, cada aluno podendo explorar o seu potencial ao máximo. Mais que uma escola, o Colégio Dom Bosco é um lugar onde nos sentimos em casa. Um ambiente acolhedor, onde cada um é valorizado pelo que é e todos se sentem parte de uma grande família. No Dom Bosco, crescemos, aprendemos e nos preparamos para o futuro, num espaço onde nos inspira a ser a melhor versão de nós mesmos. Junte-se a nós e vem fazer parte dessa história de sucesso. Abra as portas para um futuro brilhante. Vem ser DB! Abra as portas para um futuro brilhante. 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 Obrigado.